Fala galera, beleza? Zord Games na área pessoal. Galera, mitada muito, muito, muito top aí com o time do canal. Infelizmente na rodada passada devido a correria do meu trabalho, eu não consegui gravar vídeo. Tô com a voz um pouco ruim ainda saindo de uma gripe, mas eu não poderia deixar de gravar esse vídeo. Não pra falar só da mitada, mas em si a estratégia e claro também da sequência realmente nesse time do canal que a gente tá em recuperação. Tivemos duas rodadas que a gente foi um pouco abaixo, mas não vamos desistir. É só o começo e o mais importante de tudo. Não se trata de copiar time, se trata realmente de pegar dica como por exemplo Rafael Veiga de capitão, Mike na lateral direita e outras peças. Então já peço a você pra deixar o like, se inscreva no canal se não for inscrito. Lembrando que a gente faz live todo sábado a live dos parceiros e o time dos parceiros também imitou muito. Então eu convido a você a conhecer aí o nosso trabalho, beleza? Então tá aí na tela pessoal, o time do Zordão no YouTube 117.93. Fizemos 61 pontos a mais do que na última rodada. Na média os cartoleiros tiveram 70 pontos de média. Patrimônio ganhamos 9.49 cartoletas. Deu uma melhorada. Ainda não é o ideal, mas já melhorou porque realmente os jogadores estão ficando mais caros. Então 130 de patrimônio e na média dos cartoleiros 115. O maior pontuador do nosso time foi o Rafael Veiga. Realmente foi muito interessante ter colocado o Rafael Veiga de capitão. Só aí já deu uma boa pontuação a mais pra gente aí. Lembrando que a gente tava com uma dificuldade pra escalar. Então algumas peças a gente acabou não conseguindo escalar, tá pessoal? Pessoal, só pra mostrar pra vocês, né? O time foi postado dois dias atrás, obviamente, né? E aí eu fiz aqui o hack anti-negativo aqui do goleiro da América. Levou dois gols, mesmo assim fez uma boa pontuação. Mike, Fabrício e Bruno, né? O Gustavo Gomes acabou não indo tão bem. O Renê também deu uma decepcionadinha. A Rascaeta ficou numa média. O Rafael Veiga realmente destruiu. Alan Patrick abaixo da expectativa. O Pedro fez gol e saiu. O Arthur fez uma pontuação razoável e o Cebolinha também. Então assim, esse time aqui foi o que eu levei a campo. Não dava realmente pra escalar o cano, né? Inclusive teve gente aí... Teve gente perguntando, né? Com relação ao cano, por que eu não escalei. Teve também a questão do Hulk, a questão do Tiquinho. Não realmente não dava. É só se olhar aqui, ó. O atacante mais caro era realmente o Pedro. E aquilo, né? Se eu fosse escalar o cano, o Hulk ou o Tiquinho, seria apenas um e eu teria que tirar o Veiga. E eu tava muito confiante no Veiga. Então realmente não tinha muito o que fazer. É só se olhar aqui, ó. Coloquei o Mike, custava três cartoletas, né? O treinador realmente eu não abri mão, porque eu venho falando isso já tem um tempo. O treinador faz uma diferença, né? Então o São Paulo fez ali nove pontos, se eu não me engano. E fez uma diferença muito grande, né? Então, pessoal, é aquilo que eu sempre falo. Eu sempre tento postar sempre os vídeos aqui no YouTube. Mas no final das contas, o time final vai no Instagram. Então eu preciso que vocês me sigam no Instagram. Eu vou deixar aí no primeiro link da descrição. Me segue no Instagram pra você poder acompanhar, continuar acompanhando o trabalho aí, tá bom? Meio de semana agora, a gente vai ter jogos da Copa do Brasil. E praticamente, assim, é... Só pra vocês terem uma noção. Acho que o Vasco, se eu não me engano, não tá na Copa do Brasil, né? O Goiás também não tá. Coritiba, que foi eliminado. E acho que tem mais um. De resto, olha só. Grêmio, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Corinthians, Esporte tá na Série B. São Paulo, América Internacional, Atlético Paranaense, Botafogo, Fluminense, Flamengo, Santos, Bahia, Palmeiras e Fortaleza. Ou seja, é muita gente, né? Muita gente disputando aí o campeonato da Copa do Brasil. Então, assim, corre o risco realmente da gente ter aquela velha história, né? De poupar, de dar uma segurada. Então, vamos ter que trabalhar com as informações que a gente tem, né? Fica de olho nos sites que passam os prováveis pra gente. Eu vou colocar aqui, eu acho que é a unanimidade na rodada, né? Pra gente não perder muito tempo. Então, Rafael Veiga, pra mim, a unanimidade. Cara, no ataque tá complicado, viu? No ataque, eu vou te falar que eu tô vendo muitas unanimidades e tem pouca vaga. Mas o Cano, com certeza, a unanimidade, né? Jogando contra o Cuiabá, em casa. Tem unanimidade na lateral? Acho que não, né? Acho que na lateral dá pra gente trocar uma ideia. Não sei se chega a ser unanimidade não, mas o Nino, né? Contra o Cuiabá em casa, realmente, é uma boa opção. Mas aí a gente tem que ver. Tem o Gustavo Gomes também, mas o Gustavo Gomes, eu confesso que, assim, a gente quer colocar aí toda a rodada, principalmente essa questão de imitar e tudo mais, né? Só que tá deixando a desejar, né? Assim, a gente sempre tem essa questão. Não, vamos colocar que ele é bom na jogada era, ele bate o pênalti depois, né? Caso o Veiga não esteja em campo. E tudo isso é verdade. E ele realmente pode dar uma estourada, mas... Tá faltando essa estourada, entendeu? Mas, enfim, vamos lá. Então, ó, unanimidade, na verdade, assim, unanimidade, pra ser sincero, acho que... Acho que o Cano e o Veiga são unanimidades, né? Acho difícil a gente ter times que não tenham esses dois jogadores, então não vai ser diferencial tê-los, né? Talvez o diferencial seja você acertar o capitão, mas enfim. Então, vamos lá, pessoal. Lembrando que cada um tem um número de cartoletas, isso faz uma diferença muito grande. Bom, falando da rodada em si, né? Eu vejo o Fluminense com um certo favoritismo, né? Fluminense que teve um pouquinho de dificuldade contra o Cruzeiro, né? Fez os gols, é verdade, mas quem acompanhou o jogo viu que o Cruzeiro dificultou um pouco a vida do Fluminense. Mas o Fluminense, realmente, pra mim, hoje é o melhor time do Brasil no aspecto jogo, né? O Palmeiras é um time sensacional, vem há anos aí, né? Estando ali, mantendo uma qualidade excelente, mas eu falo assim, o futebol vistoso, brilhoso, realmente o Fluminense encanta, o Palmeiras também, obviamente, mas eu acho que o Fluminense, nesse momento, tá um degrauzinho a mais nesse quesito, tá? Então, assim, o goleiro Fábio, com certeza, seria uma boa opção, né? É um goleiro que já tem três SG's em cinco jogos, né? Ou seja, o Fluminense mantém SG, realmente, tem mantido SG, né? No caso, vai pegar o time do Cuiabá, né? Que tomou 4x0 pro Atlético Mineiro, vai querer aprontar no Maracanã, mas o Fluminense, obviamente, tem boas peças. O Fábio é uma delas, apesar que tá caro, né? E aí, assim, eu vou ser bem sincero, o Fábio foge da minha realidade com as 130 cartuletas que eu tenho, mas é uma opção, obviamente. Um outro goleiro também que eu acho que pode ser uma boa, que a gente acaba não olhando tanto, é o Bento, né? Do Atlético Paranaense. O Bento fez 11 pontos contra o Inter, não tomou gol, fora de casa. Agora tem um clássico, realmente, contra o Curitiba. É clássico, né? Mas, mesmo assim, vejo o Atlético Paranaense... Eu já falei sobre isso, o Curitiba, realmente, tem um time muito fraco, na minha opinião. Acho que o Curitiba tem grandes chances de ser rebaixado, apesar de ter empatado com o Vasco em casa. Mas, assim, o Bento, com certeza, também é uma peça interessante. O goleiro que eu acho que, provavelmente, deve ser o goleiro que fez mais defesa no campeonato, ou um dos que mais fez. Lucas Perri, né? O Botafogo, realmente, vive uma lua de mel, que o seu torcedor. Botafogo, 5 jogos, 5 vitórias, líder absoluto, né? Ganhou do Corinthians sem levar gol. O Perri fez ali os seus 9 pontos. Ou seja, está numa fase maravilhosa. Vai pegar um Goiás, também, parte de baixo da tabela. É um jogo difícil? É. Mas o Lucas Perri, com certeza, pode representar muito bem. Rafael Cabral, também, tem uma possibilidade, né? O Cruzeiro não tem conquistado tantos SG's, assim. Mas o jogo é um clássico, na Independência, um monte de campeão da América, mas ambos os times jogam na Independência. Então, eu diria que é um estádio praticamente neutro. O Rafael é um bom goleiro, né? Tem possibilidades, realmente, de fazer defesa, porque o América é o time que finaliza muito. Só que, eu estou citando aqui o Rafael, mas o América e o Cruzeiro, atualmente, o Cruzeiro, tudo bem, mudou o treinador, as coisas podem mudar, mas o América está com um retrospecto muito bom contra o Cruzeiro. Então, assim, é claro que cada jogo é um jogo, mas, particularmente, eu acho que algumas outras opções acabam saindo na frente do Rafael, que também é uma opção. Bom, gente, chega de falar, então. Vamos escalar aqui. Estou tentando achar um goleiro mais em conta possível. Confesso que não está tão fácil assim, né? O Cássio, talvez, ali custou. É porque o Corinthians também é a fase do Corinthians, eu vou te falar, viu? Tudo bem que é um clássico contra o São Paulo, mas eu vou te falar, não está fácil, não. Cara, eu vou de Lucas Perri. Eu não sei se dá para fazer o anti-negativo. Deixa eu ver se vai dar para fazer aqui. Tiro provável. Ó, dá para fazer. Fernando Miguel e o Lucas Perri vai para o anti-negativo. Ó, três jogadores, faltam 78 cartoletes. Meu Deus do céu. Não vai fechar esse time, não. Bom, laterais, pessoal. Ó, eu queria dar um destaque para o Marlon, tá? E não é porque ele é do time que eu torço, não. Mas dá uma olhada nisso aqui, pessoal. 28 desarmes em 5 jogos. É muita coisa. Cara, o Marlon realmente é um monstro nos desarmes. Eu já falei sobre isso na live dos parceiros, e eu vou deixar registrado em vídeo aqui também. O Marlon é uma excelente opção, mesmo sem o SG. Ele fez, incríveis, 940 sem SG, pessoal. E foi só desarme, praticamente. Essa assistência aqui, ó, ele deu na primeira rodada contra o Corinthians. Então, assim, o Marlon vale muito a pena. É que ele está caro pra caramba, né? Ele é o segundo lateral mais caro do jogo. Mas eu vou te falar. E eu vou tentar encaixar o Marlon no time aqui. Vou até colocar ele aqui por enquanto e ver se eu consigo encaixar ele. Porque, cara, é absurdo. Bom, os laterais do Fluminense sempre vão ser boas opções. Tem os laterais do Palmeiras também, né? O Mike, no caso aqui, o Wanderlán, né? O Wanderlán está mais baratinho que o Mike, inclusive. Vamos descer mais um pouco para ver se a gente acha alguém mais mais em conta ainda para a gente poder equilibrar. Ó, das opções que estão prováveis aqui, confesso que não tem nenhum jogador do Fluminense provável nas laterais. Vamos dar uma olhadinha no Jogar 10. No Jogar 10 a gente vai tirar essa dúvida. Vamos ver aqui. Jogar 10. Fluminense. Guga e Marcelo. Teoricamente. É. Alexander machucado e Samuel Xavier aparentemente não vai para o jogo. Ó, o Guga custa 9 cartoletas. Ele fez 10,50 na última. Daria para escalar também. Eu queria um mais barato ainda, gente, para ser bem sincero. É... Como eu coloquei o Marlon aqui, eu acho que seria interessante um mais barato. Vamos deixar, vamos pular a lateral por enquanto para ver se eu vou conseguir fechar esse time aqui que eu estou bem curioso. Ó, como eu mencionei, eu falei do Nino aqui. Acho que o Nino é uma peça importante para a rodada. Só que eu vou ser bem sincero. Vamos ter que diminuir esse esse valor aqui porque senão realmente não vai fechar. Ó, Thiago Heleno me agrada muito. É... Por ser clássico, né, ele pode realmente mostrar alguma coisa. Não está tão caro assim. 7,45. É... Eu acho que pode ser uma boa. Quem mais aqui? Não, mas está difícil, viu? Meu Deus. Robson Bambu. Robson Bambu fez 6,40. Sem SG, hein? Foi bem. Só no desarme. Olha, os zagueiros que estão aqui, ó. Murilo do Corinthians pela fase é complicado. Ricardo Silva e Éder é um jogo difícil contra o Cruzeiro. Claro, o América tem chance de vencer mas é diferente do caso do Marlon. O Marlon, igual eu falei, eu estou colocando independente do SG e não pelo fato de ser cruzeirense mas porque ele realmente está um monstro nos desarmes, né? Mas aí não é o caso do Éder, por exemplo, do Ricardo até porque a gente sabe que o zagueiro também não está lá essas coisas. Então, quando você pega um zagueiro, por exemplo, que está desarmando que está vindo bem essa é a hora. Então, Robson Bambu aqui, ó. 8 desarmes em 5 jogos é a média 1,2 ali, né? Bahia e Flamengo também é difícil. Eu coloquei o Adrielson eu coloquei o Adrielson em um time meu que foi o time dos sócios e ele fez basicamente os 5 pontos dentro do SG, né? Fez mais nada. É complicado. 2 desarmes em 5 jogos. Cara, zagueiro eu vou te falar, viu? O que der para economizar com zagueiro vou manter o Thiago Helena aqui por enquanto principalmente por uma questão de ser clássico um golzinho de cabeça, né? Mas... confiança 100% não tem, não. E vou ser bem sincero o Adrielson aqui mas pelo momento do Botafogo zagueiro fora de cara não vou deixar o Robson Bambu o Robson Bambu é, o Santos vamos tentar um SG aqui do Vasco aqui uma hora tem que sair, né? E também o preço dele me agrada. Bom, meio de campo como eu já falei para vocês Rafael Veiga o Anonimidade coloque ele mesmo precisando para valorizar independente de qualquer situação o homem realmente está brilhando não tem como, né? Obviamente que a galera deve ir em peso de Arrascaeta que está voltando agora acho que Arrascaeta Arrascaeta teve sua chance no jogo, né? Teve um gol lá que o Arrascaeta perdeu que foi incrível então assim não ir de Arrascaeta sempre tem as suas dificuldades, né? Mas vamos ver aqui se tem umas outras opções aqui, ó o Bitelo, né? essa rodada geral foi mais de Palmeiras, né? E acabou esquecendo o Grêmio o Grêmio tomou uma goleada do Palmeiras mas acabou fazendo um golaço um gol que foi com o Bitelo então por isso essa pontuação de Jonas 40, né? que é o gol aqui, 8 pontos e o resto foi média básica, né? com finalização desarme, né? Então o Bitelo sempre é uma boa peça jogando em casa, né? Tem que ver muito também qual que vai ser o esquema tático do Grêmio o Grêmio que tá ali com as suas dificuldades, né? Renato Gaúcho o Bitelo tá aqui por enquanto, ó vamos ficar de olho aqui mas o Bitelo seria uma alternativa né? Terence, né? Terence ainda não estreou no campeonato de forma oficial no sentido de mitagem, né? Ainda tá um pouco tímido, né? Fez 1,60 na rodada 3 e 3,90 na rodada 4 O Lima me agrada muito tá, pessoal? Eu quero ter muito um meia do pra ser sincero eu quero ter um meia do Fluminense no meio de campo né? As opções que a gente tem a gente tem o Lima que tá com a média de 7,94, né? 2,60 14 3 12 e 7 Esse 7 aqui contra o Cruzeiro aqui, ó foi só desarme e finalização né? Ele não fez gol nessa rodada já tem 2 gols na competição então eu vou colocar o Lima assim tem o Ganso que aí oscila um pouco mais o Arias realmente a tendência é que a galera vá de Arias, né? Mas o Arias realmente não tá ainda se destacando 100% por enquanto tá só de média básica pode ser essa rodada né? Felipe Melo é complicado, né? Felipe Melo pra Scout é complicado Thiago Santos também então eu vou deixar o Lima aqui 40 cartoletas pra 5 peças hein, pessoal? ai, ai, ai vamos dar sequência aqui então Rafael Veiga unanimidade tô indo com o Lima agora tem que achar um mais barato ainda aqui que vai ser complicado hein? deixa eu ver aqui o problema é que você vai descendo aqui vai ficando complicado ó, tem o Cauli jogo contra o Flamengo é um jogo difícil Cauli que não deixa eu ver se ele tá comprovado aqui lembrando que eu tô gravando esse vídeo na sexta então né? muita coisa pode mudar o Cauli tá aqui é eu gosto do Cauli o Cauli é um bom jogador não tá tão caro assim 6,46 o Johan né? que acabou de fazer gol subiu realmente a produção dele aqui né? 10,20 tem o Alex Teixeira que né? a gente sempre imagina que ele posse tem o Zaratio ó, vou pular o meio de campo de novo vou tentar fechar no ataque Tiquinho Soares realmente tá numa fase assim espetacular assim como Botafogo olha as pontuações do Tiquinho mano 11,20 9,10 18,17 lembrando que o Tiquinho cobra pênalti né pessoal então um atacante que bate pênalti o diferencial é muito grande assim como o do Hulk né? o Hulk é aquilo que eu sempre falo né? e eu particularmente não tenho sorte com o Hulk né? eu coloco o Hulk ele não faz nada eu tiro o Hulk ele imita né? mas é difícil deixar o Hulk de fora nessa rodada por exemplo né? depois de ter feito 16,80 o Internacional que perdeu pro Atlético Paranaense em casa né? então vamos deixar o Hulk aqui pra garantir alguns pontos aqui esse terceiro atacante igual eu falei ó faltam 22 cartoletas em uma, duas, três quatro peças cara não vou conseguir escalar o time que eu quero a verdade é essa né? claro que né? algumas escolhas que eu fiz lá atrás me prejudicou e eu acabei não conseguindo né? manter a conseguir as cartoletas ideais né? olha o Pedro Raul eu não sei se o Pedro Raul tá bem cotado nessa rodada mas time do Santos a gente sabe que é um time que tem suas dificuldades dos jogadores aqui mais abaixo aqui é um jogador que me interessa então vou deixar o Pedro Raul lembrando cartoletas tá galera? o Pedro Raul custa seis cartoletas tá bom pra valorizar pontuou uma hora última né? e o Tiquinho Soares que pra mim é muito boa opção vinte cartoletas né? então aqui ó sobrou quinze ainda ainda tá difícil treinador se você tem grana é Fernando Diniz não tem conversa Abel Ferreira também é uma ótima opção quem mais? Paulo Turra nossa tá muito caro Maurício Babieri nove cartoletas meu Deus Luxemburgo é mais baratinho vai ser o mais calado não pelo potencial mas porque é o mais baratinho meu amigo não tá fácil não viu? vou pôr Luxemburgo aqui pela falta de cartoleta ave maria olha aqui gente dez cartoletas vou ter que abrir mão de alguém deixa eu tirar o Marlon aqui eu acho que eu não vou poder ir com um goleiro que eu quero é triste essa vida de cartoleta falta grana o Everson custa cinco Walter quatro Gabriel Grando quatro cinquenta Marcelo Ranjal dois setenta e dois Marcelo Ranjal não Cleiton você tá doido isso aqui é chama golfe Gabriel do Curitiba vai ter que ser o goleiro do Grêmio vou colocar aqui o Ivan do Vasco economizar né o Gabriel Grando do Grêmio não queria mas ó deu uma melhorada trinta e uma cartoletas pra três peças né provavelmente não vai ser os laterais que eu queria mas ó vou repetir o Mike aqui pra ver se a fase tá boa Fagner o Fagner ele pontua razoavelmente bem ele tem seus desarmes é que o Fagner é bem defensivo né tem o Puma Rodrigues ó o Puma Rodrigues fez sete cinquenta só nos desarmes o problema é dobrar o Vasco na defesa é osso rapaz não tá fácil não posso ser um lateral produção não né ó vou pôr o Puma Rodrigues aqui aí eu vou ter que tirar o Robson vou dobrar o Vasco não vai dar não deixa eu ver aqui um zagueiro Gomes aí eu vou deixar o Gomes por enquanto é aquilo né a gente fala 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 mas onze e setenta ó dá pra colocar Cristaldo que é uma boa peça eu gosto do Cristaldo fora que ele tem batido o pênalti vou deixar o Cristaldo é capitão por enquanto eu vou de cano esse seria o time pessoal ó montei o time aqui conversando com vocês opa montei o time conversando com vocês é esse aqui é uma base mas né o mercado já fecha amanhã não queria deixar vocês sem vídeo é o que eu tô imaginando pra rodada por enquanto então aqui ó o Gabriel Grando né do Grêmio com o Ivan fazendo um antinegativo Mike da obra do Palmeiras né Mike Gustavo Gomes Thiago Heleno pelo preço talvez uma surpresinha ali no no Atletiba Puma Rodrigues pontua bem né eu queria muito ir de Marro do Cruzeiro mas realmente não vai ter condições o Lima do Fluminense eu acho que ele é uma boa pra diferenciar do Arias Cristaldo bate-pênalti parece que tá tendo um revezamento no Grêmio lá Cristaldo Bitello né pra dar a mitada quem sabe seja o Cristaldo nessa Rafael Veiga eu não arrisco e sem tô sem uma rascaeta né ainda tem essa questão é o Hulk né fator casa é apesar do que tinha o Tiquinho que tinha apesar do Tiquinho ser uma excelente opção mas o Hulk em casa enfim é é uma análise inicial aqui obviamente eu não olhei por exemplo a análise de arbitrage essas coisas é Pedro Raul do Vasco né que tá numa fase tá na caída né só que pelas cartoletas que eu tenho e cano de capitão então basicamente esse é o time lembrando que o time é o time final vai sair no meu Instagram pessoal então se você não me segue no meu Instagram ainda me siga aqui tá arroba os hordgames é lá que eu é tiro as dúvidas da rodada com o caixão de perguntas é lá que eu mando o time e é lá que a gente consegue uma interação maior tá bom mas é isso agradecer a todo mundo que valoriza o trabalho que dá moral independente se eu ajudo mil, duas, mil ou uma pessoa já fico muito satisfeito com isso tá bom vou ficando por aqui muito obrigado pela moral de sempre valeu, falou até mais